Então, bom dia, novamente da estrada. Acordo o dinheiro do dia 4 de março do ano da graça de 2021. Ao contrário de ontem, a agenda de hoje é muito comprida, de maneira que já tive que cortar aqui algumas coisas para ver se não ficamos sem elas. Em todo caso, há alguns dos assuntos, nomeadamente os disparates monumentais que o Governo tem feito na área da habitação. O Governo e Câmaras Socialistas, ok? Estilo Câmara de Lisboa. Este tema vai ficar para amanhã. Até porque, como você vai ver, alguém está a pensar criar aí um programa para dar dinheiro às autarquias, não sei das quantas, para se meterem na habitação. Isto só pode dar bota. Vamos guardar isso para amanhã. Em todo caso, quero recordar, Vossas Excelências, que este canal tem uma parceria com a Prozis e quando você for ao site fazer compras, tem logo, na saída, se inscrever lá no cupom CAMILO, tem um desconto de 3%. Quero recordar às pessoas que anda para aí gente a fazer-se passar por mim com supostos passatempos, onde se pede para meter dados pessoais, mais dados financeiros e alguma coisa. É mentira. Não caia nisso. É gente desonesta. E porquê é que lhe digo isto? Porque têm sucedido as queixas nessa matéria. Eu tenho pedido às pessoas, estou aqui a acertar a câmara só, tenho pedido às pessoas para comunicarem isto ao Facebook e também à Polícia Judiciária. Os passatempos que são feitos aqui em parceria com a Prozis são absolutamente gratuitos, não se pede dados nenhuns. É só pedir comentários, depois faz um sorteio através de uma plataforma netrónica, nem sequer é a nossa responsabilidade. E, portanto, isso é que escolhe o vencedor. Recordo, o primeiro passatempo foi ganho pelo Ricardo Marta e, portanto, há de haver um na próxima semana. Não se esqueça, não tem nada a ver com esses fraudes que andam a ser publicitados. Bom, então vamos lá ao período... Ah, e já agora, além dessas promoções que eu digo, aliás, além do cupão em geral que eu digo, dados contos, depois tem as promoções especiais, desta semana é aqui este microfone com a ligação USB, que permite você melhorar toda esta vida que nós hoje temos de andar a fazer coisas à distância. Então vamos então ao programa de hoje, que começou com um minuto e meio de atraso. Períodos de ordem do dia, só isto vai ocupar praticamente o programa todo. Um terço dos hotéis não sabe se vai reabrir. Andam para aí uma série de manchetes, salvo eu até a manchete do meu jornal. Exatamente, a manchete do jornal de negócios que diz que um terço dos hotéis não sabe se vai reabrir. Bom, eu não sei se é assim, até porque nós vamos ter que esperar algum tempo para perceber onde é que está o exagero em relação àquilo que estão a dizer algumas associações profissionais ou empresariais. E onde é que está a realidade? Uma coisa é certa, os hotéis estão a passar por uma situação muitíssimo difícil e eu não acredito que o problema se resolva rapidamente. Devemos voltar ao sul. Segundo ponto. A aeroporto do Montijo. O CEO da Motta em Gil terá dito qualquer coisa como que insistir no Montijo, por causa da oposição das câmaras, foi, entre aspas, laborar num erro por parte do Governo. Eu compreendo. O CEO da Motta em Gil. Para a Motta em Gil e outras empresas dava imenso jeito que se fizesse algo cochete, não é? Em vez de 500 milhões, mais 156 milhões nas acessibilidades, gastar-se ia 8 mil milhões. Eu gostava de dizer a estas pessoas que tivessem um bocadinho mais de decoro. Isto não é um país rico, ok? E o que o país fez, sobretudo com o engenheiro Sócrates, parece que não é engenheiro, mas enfim, naqueles anos foi um abuso, percebe? O que se lançou da obra pública em Portugal, que anda a ser paga por todos nós, foi um abuso. Não queiram repetir isto, ok? Eu compreendo que a Motta tem que fazer o seu negócio e diabo a quatro. Não venham com estas histórias, por favor. O país não é estúpido, as pessoas não são burras e percebem perfeitamente onde é que está o interesse empresarial e onde é que está o interesse do país. E neste caso, desculpem lá, este tipo de conversa, no momento em que o país está a passar as dificuldades que está e vai passar ainda mais, não é muito bonito. Ponto seguinte. Eu não tenho nada contra a Motta em Gil, nem sequer conheço as pessoas, quero dizer isto, percebe? Não é nada de pessoal, isto é, apenas factual e análise de factos. Ponto seguinte. Se a esperança de vida baixar e, de outra forma, vai descer, perguntaram-me uma série de espectadores ontem, porque, como já percebeu, a pandemia vai fazer descer, ou melhor, provavelmente vai fazer descer a esperança de vida. E, se calhar, nos próximos anos também vai continuar, porque há muita gente que vai morrer por causa de que o Nostra não teve tratamento, nem foi diagnosticado a tempo e por aí diante. Eu quero deixar este tema para outro dia, é muito sério, e não se esgota em dois ou três comentários. Seria leviando fazer isso. Hei de voltar ao assunto. Ponto seguinte. A tirada de Durão Barroso sobre as farmacêuticas. Quero ouvir? Realmente há momentos em que as pessoas deviam ficar caladas. Entrevista à agência Lusa, o Dr. Durão Barroso terá dito assim, entre aspas, farmacêuticas devem acabar com a pandemia em vez de ganhar mais dinheiro. What the fuck? Era como se eu dissesse assim ao Dr. Durão Barroso, que por acaso é presidente, não, isto é o chairman, do Conselho de Administração de Goldman Sachs. É como se eu dissesse assim, Dr. Durão Barroso abdique das suas funções, do seu salário, vá lá ajudar a malta das vacinas. Isto não tem ponta para onde pegar. É lamentável ouvir estas coisas, percebe? O capitalismo funciona. Não se pode é andar a criar anátomas sobre capitalismo com o argumento de que isto não ajuda as pessoas. Veja o post que foi feito há dias sobre o Instituto Mais Liberdade. Nos últimos 30 anos saíram da pobreza mais de mil milhões de pessoas. Graças ao capitalismo que a economia funciona. Está a ver? É lamentável ver estas coisas. Há lugar para ganhar dinheiro e há lugar para fazer progressos na saúde. O Dr. Durão Barroso, por maioria de razão, devia ser a pessoa que sabe isto. Não é aceitável este tipo de post. Até porque depois coloca o Dr. Durão Barroso no mesmo campeonato da Catarina Martins. Quer ver? Porque, como você sabe, toda a gente naquela esquerda está com vontade de acabar com com as patentes. Bom, há aí um post, candidato circular, que eu não sei se é verdadeiro, mas bate certo com aquilo que é as posições do Bloco e o PCP e os outros, que dizem que, por acaso, enfim, posso solicitar o post, não sei se é verdadeiro, negociar com farmacêuticas que utilizam a patente da vacina como instrumento de chantagem, para aumentar o lucro, é insustentável. Há uma série de gente esquerda. Eu não sei se este é fake, mas há uma coisa que é certa. A esquerda, em geral, anda para aí a aconselhar os países a violarem as patentes porque isto é um problema de saúde à escala universal e não sei das quantas. Vamos fazer o raciocínio, ok? Eu hei de dedicar isto, hei de dedicar só um capítulo à história das patentes. Já tinha prometido há duas semanas, depois falhei porque não houve tempo por causa da atualidade. Imagine isto. Sabe o que é que é uma patente? É assim, você pega no seu dinheiro e investe na procura de uma solução. E quando você tem, diz assim, eu gastei uma pipa de massa nisto, só eu tenho isto. Portanto, eu tenho o direito agora a explorar isto. Convencionou-se a nível internacional, repare, não é nacional, internacional, que quando alguém mete essa patente e diz assim, está aqui, fui eu que inventei isto, a pessoa tem 10 anos para explorar. A pessoa ou a empresa. Depois desses 10 anos fica ali, por isso é que tem os genéricos, os medicamentos. Bom, mas repare, isto faz sentido, não é? Podemos discutir, devia ser 9, devia ser 8, devia ser 8,5, 9,5, 11,5, ou o raio que o parta. Percebe? Mas, são 10. E portanto, durante os 10 anos, aquilo que foi um risco, na saúde, fazer moléculas, fazer moléculas, para fazer medicamentos, é uma luta, é pior que a lutaria. Percebe? O desenvolvimento do medicamento chega a custar mais de 1.000 milhões de euros. Ouviu bem? Mais de 1.000 milhões de euros. Ah, você dirá, está bem, mas aqui os Estados ajudaram, a União Europeia... Certo! Mas o trabalho foi feito pelas farmacêuticas. Isto é conversa de indigente, percebe? Que a Catarina Martins, as Marianas Mortáguas, e mais uma gentinha de esquerda, faça isto, eu percebo, o Durão Barroso. Valha-me Deus. Bom, vamos seguir para mim. Ainda estamos no período de ordem do dia. A União Europeia vai manter, em 2021, e provavelmente em 2022, vai manter relaxadas, entre aspas, as regras do déficit orçamental, as regras orçamentais. Nomeadamente, déficit, nomeadamente, redução de dívida. Bom, eu não acho isto uma grande ideia. Percebe? Ou melhor, compreendo que, na atual pandemia, que se deixe... Porque é para isso que serve, não é? Que se deixe, entre aspas, abardinar, desculpem-me a expressão, mas não é bem isto, ok? Relaxar as regras. Mas, sabe qual é o problema? É que depois há países que esses abardinam, perdoem-me a expressão. Portugal é um deles. E, portanto, dar a esta malta um livre trânsito é um problema. Eu sei que nós estamos, neste momento, borrados de medo. O Governo, o IGCP, porque já nos avisaram lá fora, ainda esta semana fiz referência aos avisos da DBRS, que foi a mais simpática até hoje, a Agência da Rádio com Portugal, mas não é bom. Não é bom, percebe? Porque isto deixa demasiado... Eu gostava de ver a Comissão Europeia dizer essas coisas, mas começar a emitir avisos regulares aos países mais expostos, entre os quais nós. Porque nós temos esta tradição de estragar tudo na parte orçamental, a menos que sejamos obrigados. Foi sempre assim, percebe? 78, o Dr. Mário Soares, do FMI. 83, o Dr. Mário Soares, do FMI. 2010, embora a culpa fosse do Governo do PSD em 83, é bom dizer isto. Ó, fofinhos, de esquerda, eu estou aqui até a dedicar à direita, remember? Bom, mais, de 2010, Sócrates, outra vez do Partido Socialista. Percebe? Isto só se resolveu com pau de fora. É pena, mas nós somos assim. Ora, para evitar um pau de fora, era bom que a Comissão Europeia fosse muito mais chata, muito mais interventiva connosco, agora. porque depois já chorasse o boleto romado, percebe? E mesmo assim, eu ainda não sei se nós não vamos parar ao charco. Isto é a outra história. Bem, a OMS e o certificado de vacinas, como você sabe, aliás, tenho de dar os parabéns ao Dr. Artur, não, desculpe, Dr. Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque ontem no Parlamento foi muito didático. Ele, de vez em quando, quando não lhe foge o pé para o chinelo, ele funciona. É um bom, é um bom ministro. E ontem foi um bom ministro, explicou àqueles rapazinhos, todos que estão ali, estão aí rapazinhas, porque é que isto do certificado de vacinas não é um quebra-cabeças. Olhe, palmas para ele, sinceramente. Foi o fim, estou a elogiar a esquerda e o governo. Já agora, essa malta, nomeadamente, a malta de esquerda, que passa o tempo a dizer, você passa o tempo a falar mal do governo e do PSD, não fala mal do PSD? Não? E já agora não confunda falar mal com criticar. Ainda esta semana critiquei o PSD e vou criticar hoje, como você vai ver. Bem, o OMS, eu já não tenho paciência para aquele gajo, sinceramente. O rapaz, Tedros, não sei o quê, que eu tenho dificuldade de dizer o nome e não quero dizer, porque não me enganar. Tedros Adanon, não sei o quê, mas enfim. Aquela OMS diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. Se você for ver a coleção de declarações sobre as vacinas nos últimos meses, ficará a pensar assim, epá, estes gajos são os grandes defensores das vacinas. Ontem saiu-nos uma nova que é assim, há, epá, nós estamos contra os justificados de vacinas, nomeadamente a circulação, não sei o quê, porquê, porque a vacina não garante que não sei o quê, que não vai ter doença. Epá, mas em que é que ficamos? Preferem fazer o quê? Manterem os países fechados uns aos outros. A vacina, e o certificado de vacina é a única coisa que nos vai permitir voltar a uma espécie de, não é, de real thing, a uma espécie de normalidade. Da mesma forma, quando eu ponho os pés no aeroporto de Maputo, me dizem assim, mostre lá no seu boletim amarelo, já expliquei aqui, a vacina da febre amarela. Ou quando vou para o nordeste do Brasil, mostre lá que você está vacinado contra a febre amarela, senão não entra. Ou então vai tomar a vacina aqui, ao preço inacreditável. E o mesmo se diga na costa oriental da África, Tanzânia, o Quênia e o Diabo a quatro lugares, onde todas as vezes que eu lá entrei me tiram a febre amarela. É isto. Portanto, esta rapaziada não deve ter mais nada que fazer. Ou então deve querer aparecer sempre nas notícias que é. Diz-te, está-te sempre a dizer que há alguma coisa. Nem que seja um disparato. Ou seja uma coisa, amanhã é outra. Bem, ponto seguinte, Altice. Eu estava a ver o Jornais 2, nomeadamente o Diabo de Notícias. O Diabo de Notícias é o que traz mesmo para a manchete a uma entrevista da diretora ao Dr. João Zucato, que é responsável de cursos humanos, também, entre outras coisas, da Altice. A Altice abre a porta de saída a 2 mil trabalhadores. Você olha para isto e pensa assim, ah, este aqui, este gajo e tal, vou aproveitar. Porquê que eu vou trazer este assunto aqui? Porque eu gosto de programas bem feitos. Como vocês sabem, uma série de empresas estão a despedir pessoas em Portugal. Até grandes empresas. Olha, na banca, você já viu quantos pediu a caixa. Eu amanhã vou trazer a caixa aqui à história, porque a caixa tem aqui, há um elogio a fazer ao Dr. Paulo Maceiro. Vou fazê-lo amanhã, já não temos hoje, mas temos tempo hoje. Você já apurou quantos trabalhadores saíram da caixa com aquele programa acordado com a Bruxelas? As grandes empresas, pela crise e por outras razões, estão a dispensar pessoas. Isto não é um drama. O que é o drama? É não fazer isto como deve ser. E esse é que é o ponto. E o que me chamou a atenção aqui foi, eu não sei se são 2 mil trabalhadores, como diz aqui o de antes, não tenho noção disso, mas há dois programas que a Altice lançou e que vão ser feitos em duas fases. Você recorda, assim em 2019, a Altice lançou um programa chamado Pessoa, e que era de adesão voluntária. E aquilo em poucos dias esteve, dobrou, ou quase dobrou aquilo que era o número de pessoas que a Altice queria, precisava deixar sair. Vou só dizer uma coisa. Sabe quantos trabalhadores têm a nós? 1.900. Sabe quantos é que tem a Vodafone? cerca de 1.300, ou entre 1.300 e 1.350. Sabe quanto é que tem a Altice? 7.500. Pergunta, você acha mesmo que a Altice precisa de 7.500 trabalhadores? Não precisa. Eu digo-lhe já, eu não sou da empresa, não sou gestor da empresa, mas é só olhar para as contas e perceber isso. A Altice tem ainda um legado histórico, um lastro. Você lembra-se que havia os TLP? Não é? Pois havia CTT. Está a ver? Depois criou-se a Portugal Telecom. Hoje em dia é a Altice. Há uma série de coisas que vêm do passado e não estão resolvidas. Uma delas é os 6 trabalhadores, que politicamente nunca foi correto libertar. Ora, você viu a concorrência que eu lhe falei aqui. Não é fácil gerir isto tudo. E portanto, a Altice, até para renovar o sangue, precisa contratar gente nova, tem de libertar por curso. Então lançou este programa pessoa, é a segunda fase. E depois já devia ir outro. É tudo a desão voluntária. Bom, eu sinceramente só posso bater palmas. Sabe porquê? Porque quando a gente olha, eu fui, dei-me ao trabalho, olhar aqui um bocadinho para as condições e repare, é muito mais honesto. Olha, por exemplo, neste programa pessoa, é o programa de pré-reforma, trabalhador de 255 anos e antiguidade superior a 15 anos. E eu estou a dizer isto olhando para os dados que eu tenho e que vi na entrevista porque não quero e nas peças que outros jornais já publicaram, entre os quais o meu jornal o Jornal de Negócios, entre os quais o ECO, que é para não me enganar, vão ter direito a 80% do vencimento de base e de eternidades. Bom, repare uma coisa. O drama não é dispensar trabalhadores. O problema é ter preocupação social no meio disto tudo. E o que me parece a mim olhar para isto é que isto é bom, é generoso. Para quem quiser sair, é genuíssemos. Eu não tenho dúvida nenhuma que isto vai ter sucesso. Este programa vai ter sucesso, como o anterior teve. e depois virá um outro de uma segunda fase, tudo de adesão voluntária. Olha, sinceramente, só posso bater palmas. Primeiro, porque isto é uma questão de garantir condições para as empresas poderem ser rentáveis e terem sucesso no futuro, porque a Altice não pode ter aquele número de trabalhadores, como outras empresas não podem ter e estão a fazer essa redução e ao mesmo tempo ter preocupações sociais. Portanto, isto, sinceramente, no Portugal atual, só merece palmas. bem, ponto seguinte, e agora vamos voltar a isto mais tarde. O qual é, antes de irmos ao programa de hoje, perdão, queria só tocar em dois pontos. Um vou tratar hoje que é a incrível terapalhada a Altarca aqui no PSD. A outra é a testagem massiva. O Governo já anunciou ontem, anda para aí circular nas televisões todas, o Governo vai fazer a testagem massiva e de 14 em 14 dias, nas escolas, nas diferentes fábricas, não sei o quê. isto cheira a lançar assim umas coisinhas para o ar, porque vem aí o anúncio do dia 11, não sei quantos, mas é, eu acho, sabe, o que é que me está a parecer o que isto quer dizer? O Governo está a rasquinha, porque já percebeu que está a deslizar nas sondagens, porque a história de ser a vaga legalmente tramou-lhes a popularidade. Não dá jeito nenhum uma imagem destas num país que está a partir da União Europeia, portanto, quanto mais depressas começarem a fazer sair estes dados, melhor. Eu só quero dizer uma coisa, 400 mil testes de 15 em 15 dias, eu desejo sorte, ok? Porque esta história da testagem, como nós já ouvimos dos especialistas, é a questão mais importante para controlar a pandemia. Eu desejo sorte. Então vamos lá. Primeiro ponto do programa de hoje, o Governo só se mete em trapalhadas. Já não chegava a ter nacionalizado a TAP, erradamente, volto a dizer, onde vai estourar mais de 4 mil milhões de euros, só este ano vai ser quase o dobro do que o Ministro das Finanças andava a dizer. E agora já tem um conflito na Ground Force que pode também acabar em nacionalização, aliás, ainda há ali uma guerra de ameaças entre o Alfredo Casemiro, que é o acionista maioritário através da Passa ao Gal e a TAP, que tem 42% da Ground Force. A Ground Force, como sabe, é uma empresa de handling, é aquela que faz a movimentação das bagagens nos partidos e nas escadas. Ora bem, tem 2 mil trabalhadores e chegou-se à semana passada não há dinheiro para salários. E anda ali um quebaço de ferro entre o Alfredo Casemiro e o acionista militar e o Estado através da TAP. Bem, o que eu achei, o que eu acho interessante nisto, é que já começam as ameaças. É pá, vejam lá, se a gente mete lá o dinheiro, mas vocês têm que tentar aqui garantir as ações. What the fuck? Aqui não dá nada. Mas agora outro pormenor. Mais uma nacionalização, ameaça de nacionalização, mais uma? Já não chega o dinheiro que a gente está a estourar na TAP, que faz falta às empresas, que faz falta no SNS e outros sítios e escolas e programas de apoio aos alunos como conta que pegam o programa de computadores. Já não faz, não chega isso, é preciso irmos nacionalizar mais uma empresa com 2 mil pessoas. Com 2 mil pessoas. É isso? Isto é doido. Isto é um país de malucos. Bom, porquê que estou a trazer esta conversa? Porque é assim, eu, Camilo Lourenço, como contribuinte, não quero ser pai de mais ninguém. Já tenho 2 filhos. Não quero ser pai de 2 mil gajos. Mais não sei quantos na TAP. Não quero. Porque aquilo é pago com o meu dinheiro, com o meu contribuinte. E eu já pago muita massa por mês ao Estado. Bom, é bom que você se fixe nisto. Sabe porquê? Porque na hora de votar é bom tomar decisões levando em conta estas brincadeiras. É que quem nos está a tramar a vida são estas coisas. Bem, você recorda-se que ontem fiz aqui referência ao facto de que a das 100 euros que você mete de combustível, 60 vão para impostos. E você queixa-se e berra. Olha ali ao lado de Espanha e não sei das quantas. Então porquê que você vota desta maneira? É que a culpa disso é sua e minha. Porque nós é que metemos estes tipos no poder. Repare, decidem fazer nacionalizações à custa do contribuinte. E depois queixamos temos a quarta gasolina mais cara da Europa. Epá, desculpa, nós somos estúpidos. Percebe? Somos estúpidos. Eu não quero viver desta maneira. Não quero mais tapos, não quero mais grão de forças. Epá, tem que ir à falência, vá à falência. Os trabalhadores vão-se embora aqui com o seu emprego. Quantas pessoas já ficaram sem emprego? Eu já fiquei sem emprego tantas vezes na vida. Dá-se a volta. A vida é assim. Agora, eu não quero estar sempre com uma redinha por baixo. Desta malta à conta do contribuinte. Não quero, percebe? Bom, é bom que você perceba isto. Agora, eu vou-lhe para você mostrar a forma como se pensa em Portugal que isto é um regresso vergonhoso aos anos 70. Eu estava a ver a televisão e vejo um repórter da televisão a fazer um trabalho junto dos trabalhadores que estavam a se manifestar. E há um tipo do sindicato que está ali a falar que eu nem sequer me lembro o nome que diz assim Ah não, mas não é que vem o dinheiro? Pois a TAP tem que cá meter o dinheiro porque a TAP é acionista e eu vou pensar a TAP tem que meter a cadeia? Não. Oh rapaz, muda-me essa expressão e diz assim O contribuinte tem que meter cá a dinheiro porque a TAP não tem dinheiro. O dinheiro é do contribuinte. Portanto, ele está enganado na expressão que está a dizer. É olhar, para que irem pensar assim? O jornalista não lhe diz assim Desculpa, a TAP? Ou é o contribuinte? Bem, o jornalista não disse. Mas o que é espantoso é o que vem a seguir. Porque o tipo vira-se e diz assim Ah não, isto do Ministério não sei quanto se tutela e depois diz O ministro tem que decidir se é socialista. Está a perceber isto? O ministro tem de dizer se é socialista porque o que ele estava a dizer é este comportamento não é de socialista. Então, a conclusão que eu tiro como contribuinte é esta. Espera aí. Então ser socialista é andar a pegar no dinheiro do contribuinte e estourar com vocês. É isso? É. É. Pedro Nuno Santos, nacionalização da TAP. E agora a ameaça de nacionalização da Ground Force. Epá, desculpem lá. vão dar uma volta ao bilhar grande. Eu não quero isto, percebe? A Ground Force não presta, fecha. Não há negócio, fecha. Se está pendurada por causa da pandemia, o Estado que mete lá dinheiro nas condições que está a meter noutras empresas privadas, não é, toma lá, estõem lá aquilo. Percebe? E não é fazer a LATAP, não é nacionalizar seguramente. Bom, além de que eu sinceramente vou-lhe dizer uma coisa, a Ground Force não tem apenas um problema da pandemia. a Ground Force tem um problema estrutural. Com uma TAP tem um problema estrutural. E, portanto, estar ali a tirar dinheiro sem resolver estes problemas estruturais, não, não vamos a lado nenhum. Daqui a dois anos estão outra vez no cano e lá estão outra vez a falar do contribuinte. Além de que, se isto for parar as mãos do contribuinte, ou melhor do Estado, o que é que vai acontecer? Todos os meses está lá a entrar dinheiro dos seus impostos. Depois não se vem a queixar das gasolinas em Espanha, mas gasolinas em Portugal. Nós é que somos responsáveis por isto. Bem, ponto seguinte, isto já estou a abusar do tempo, já vamos com 23 minutos. Bem, é assim, ontem eu ouvi o doutor Mário Centeno numa entrevista dizer que a economia já não vai recuperar em 2021 como se previa. Mas, olha, foi o doutor Mário Centeno através dos boletins do Banco de Portugal que andou a dizer isto durante uma série de meses. Remember? Bom, agora vão dizer assim, está bem, mas isto tem a ver com a terceira vaga. Ó meus amigos, ó meus amigos, z, z, z. doutor Mário Centeno é um freteiro. O Banco de Portugal se anda a fazer fretes ao Governo, vai ver os últimos documentos e é uma vergonha porque se viste o Banco de Portugal não está de acordo com isto. A parte técnica do Banco de Portugal não está de acordo com isto. O problema é que o doutor Mário Centeno, como é um freteiro, ainda ele ia fazer fretes ao Governo, hoje em dia vomita tudo o que lhe dá jeito ao Governo. E agora vem-se desdizer. Meus amigos, mas se alguém tinha dúvidas que a União não vai recuperar, alguém tem dúvidas, pá, só um néxio, perceba? E agora, não sei quanto, só no final de hoje, 2022. I, 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 I. E é bom que o doutor Mário Centeno não anda a fazer estas afirmações e o Banco de Portugal devia ter cuidado daquilo que anda a dizer e a escrever cá para fora que é para depois não os ouvir-des dizer. Seja cauteloso. Diga assim, nós não sabemos. Ou então põe um intervalo de variação grande. Porque como isto está, hoje é uma coisa e amanhã é outra. Já agora, hum, ai meu Deus, tanta coisa que já não consigo dizer nada a isto. Bem, hum, deixe-me só ir para a frase de, à frase da semana que eu vi alguros no Twitter, alguém citou no, no Facebook, que é um senhor chamado Rui Rocha. Ouça bem, de facto, é algo inquietante esta incapacidade do Costa, António, de chamar dinheiro ao dinheiro. Já falou em bazuca, agora diz que é a vitamina. Não tarda, está a chamar-lhe fotocópias ou aquilo que eu gosto. Eu acho que o amor, quando é bem feito, é uma coisa verdadeiramente espetacular. Está aqui tudo. Meus senhores, minhas senhoras, que é para não haver problemas de ano, 8300 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência e quero também pedir a estas pessoas e as outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã. E aí E aí Obrigado.